Eu queria que vocês prestassem atenção em uma questão fundamental aqui do canal, talvez um dos centros do canal. Até por conta da minha formação, se vocês olharem nas pesquisas, um dos eixos de pesquisa desde o início é a questão do corpo, em vários sentidos, relação corpo e mente na metafísica, o estudo do corpo na estética, o papel do corpo na vida social, a política do corpo através dos estudos de biopolítica, a questão da subjetividade que está permeada em todos os meus estudos, mestrado sobre o corpo, doutorado, fiz dois mestrados, dois doutorados, livro de docência, vocês percebem que o tema do corpo está sempre ali na minha formação e isso não poderia deixar de aparecer no canal. Tanto é que existe uma playlist no canal só sobre o corpo e há também estudos meus, pessoas, lembrando de Sócrates, relativos a personalidade e corpo, personalidade e semblante. Mas por que que o corpo, por que que a foto, por que que quando você põe a figura humana aparece algumas pessoas que você imaginava que eram de esquerda e que poderiam estar abertas para a vida, mas elas ficam horrorizadas? Por quê? De vez em quando eu testo, faço um teste, não é sempre, mas de vez em quando. Às vezes eu ponho uma foto aqui na comunidade de alguma moça, de alguma mulher e fico vendo os comentários. Fotos normais, às vezes eu foto só de rosto. Às vezes uma foto que tem uma postura da mulher, mas nem há nenhuma foto de nu. E mesmo se fosse nu, normalmente nós temos milhares de galerias de nus. Mas não é nenhuma foto de sexo, ou foto que mereça estar numa antiga playboy. Mas as pessoas olham e ficam desesperadas. É como se estivesse ali uma pornografia. Às vezes é só o rosto da pessoa e elas acham, elas olham aquilo e acham que é uma pornografia. Às vezes a foto nada mais é do que a reprodução do rosto daquela pessoa no vídeo dela, que é do canal dela. E as pessoas ficam apavoradas. São sempre as mesmas. Há um problema grave nisso. E ao invés dessas pessoas procurarem um médico, um psicólogo, um filósofo para se tratarem, elas começam a agredir. Elas passam a agredir a mim, a pessoa da foto. E é interessante que nunca é em relação ao homem. Sempre é em relação à mulher. Se eu tirar uma foto minha, postando assim, não acontece nada. Se uma mulher tirar a mesma foto assim, mesmo que ela estivesse em nenhum pecote, dizem que ela está usando do corpo para se promover. É como se a foto denunciasse alguma coisa. E o mais interessante, gente, o mais interessante disso tudo, o mais interessante disso tudo, é que essas mesmas pessoas dizem que quem postou é machista. E às vezes quem postou é a própria moça. Ou com autorização dela. As pessoas que criticam não percebem que o Facebook, os canais, o Twitter, é um mundo de imagens. E quem tem uma vida pública num canal, põe a sua foto para fazer a propaganda do canal. Como é que vocês gostariam que o canal da Mariângela Cabelo se apresentasse? Uma vez eu pus uma foto do rosto dela no meu canal, para que as pessoas fossem lá no canal dela. e as pessoas começaram a xingar, a gritar. O mais estranho ainda é quando as pessoas reclamam de alguma relação que possa existir entre uma pessoa mais velha como eu e ela mais nova. Ou, como era no passado, quando eu fui casado com a Fran, naquela época a diferença era de 30 anos, eu tenho diferença de 40 para a Mariângela, as pessoas começam a ter chiliques. algumas me xingam, dizendo a seguinte coisa, velho babão está expondo a mulher para a outra. Vocês perceberam a mágoa? A mágoa? A desgraça de ter que viver sempre, sempre, sempre olhando para o outro e mordendo os lábios de raiva porque o outro é feliz? Eu estou dizendo isso, gente, porque todo o nosso trabalho aqui é para uma esquerda reflexiva, uma esquerda inteligente, uma esquerda que não venha a falar Oi, galere! Porque não existe galere, existe galera. Uma esquerda que não venha aqui a transformar o politicamente correto numa coisa imbecil a ponto de dar margem para a direita fazer gozação. Muita gente da direita usou do politicamente correto para acabar com a esquerda exatamente por conta da besteira do politicamente correto. Politicamente correto tem muita coisa boa, mas tem muita besteira. Muitas vezes você pega uma pessoa e a pessoa chega para falar assim você não pode falar neguinho, neguinho. Meu amigo, você nunca ouviu a Liz Regina cantando Opa, neguinho, começando a andar. Não tem preconceito. Por quê? Porque isto é a cultura brasileira. Eu jogo basquete com pessoas negras e a gente chama Oi, negão! E se ele é menor Oi, neguinho! Mas a gente chama os brancos também de neguinho porque neguinho é Ô, carinha! Agora, quando eu lido com os meus professores eu falo professor do mesmo jeito que eu quero que vocês me tratem. É preciso entender a semântica dentro do contexto que você está usando senão você fica um tonto. Você vira a esquerda a cirandeira. a mesma coisa em relação ao feminismo. Quando você quer proteger a mulher e você se esquece que a proteção da mulher é pela lei e não por você. Porque se você homem quer proteger a mulher você é o machista. Você tem que lutar para que a lei a proteja e não você que irá dar um super-herói e vir Ah, você expôs a moça então eu vou protegê-la. Não, você não vai proteger nada. Você é o machista que não sabe que ela moça é bonita e portanto ela usa do visual dela para que você a reconheça. Ou você gostaria de que ela fizesse um canal e não fosse chamar você e ela chama com o que ela tem com o rosto? E se ela fosse uma pessoa horrorosa? Talvez ela chamasse a atenção exatamente por ser horrorosa. Conheço muita gente que justamente por ser feio que dói tem canal e faz sucesso. Aliás essa história de que ah o feio bonito professor isso não é muito certo é claro que é certo todas as vezes que alguém fala que não existe o feio e o bonito sabe o que ele sabe o que ele está fazendo? Ele está massacrando o feio por quê? Porque ao falar que não existe o feio ele esquece que existe sim e que essas pessoas feias sofrem preconceito nos empregos e na sociedade. Então é preciso reconhecer o feio exatamente para proteger pela lei as pessoas que não são consideradas bonitas na sociedade. A pessoa tem que ter o direito de dizer eu fui discriminado porque eu sou feio agora se não existe feio ela não pode reclamar está entendendo? E é isso que muita gente faz tem uma série de questões gente que está me cansando em relação ao corpo porque não pertencem a uma esquerda inteligente pertence à direita mas vem aqui vem aqui tem que crescer gente nós temos que começar a nos abrir para uma esquerda reflexiva que saiba entender um discurso melhor porque esquerda recalcada esquerda magoada pessoas recalcadas pessoas infelizes sexualmente pessoas que estão roendo unha isso não constrói nenhum Brasil melhor deixa o moralismo barato para ponder para carnal para o bozo deixa o moralismo barato para o lado de carvalho deixa as agressões vindas do moralismo barato e da religiosidade que não tem religiosidade nenhuma para os pastores que roubam não traga esse lixo para a esquerda não traga o moralismo barato para a esquerda porque se você fizer isso você vira um sensor e quando você vira um sensor você já saiu da esquerda você está lá junto com o bozo é ele e só ele e a catralhada dele que proíbe o corpo a ditadura militar aqui no Brasil ela proibiu revistas como a Playboy quantas e quantas mulheres lindíssimas não apareceram na Playboy e elas não venceram na vida por conta de terem se exposto de maneira nua pelo contrário muitas vezes a Playboy as queria nua e pagava bem porque elas já eram sucesso se elas não fossem sucesso elas não apareceriam na Playboy é o inverso do que você pensa todas as vezes que você tiver um impacto com o corpo negativamente faça uma reflexão e diga por que isso por que eu sonho infeliz diante de algo belo algo da natureza algo de Deus por que que eu sou tão infeliz por que que eu tenho esse moralismo e aí você tem uma opção ou mudar e vir pra esquerda ou então isso e contar a noite componder ali vive o moralismo barato vá daqui a pouco eu volto a noite a noite